Olá pessoal, hoje vou dar uma dica de site para divulgação de CD e música. O site é esse aqui ó, o Teu Hit e o link eu vou deixar na descrição do vídeo. Primeiro passo, você tem que ter uma conta aqui ó, para fazer login. Se não tiver, você aperta aqui, não tem um cadastro. Aí você faz um cadastro. Eu vou fazer aqui o meu e já volto. Pronto pessoal, acabei de concluir aqui o cadastro. Aí como vocês podem ver, não tem nada aqui ainda. Aí eu posso personalizar todo o meu perfil. Aí para postar um CD, você aperta aqui em Upload. Aí você edita o título, o artista, pode colocar link do YouTube, pode editar aqui a capa. Vou apertar aqui para adicionar a capa. Como exemplo, vou usar aqui a capa do Nádiz Soferinha. Eu vou apertar aqui, nesse botão. Clique aqui para selecionar um arquivo zip ou RAR. Você tem que compactar a pasta, viu pessoal. Aí você aperta. Seleciona. Aí já está carregando. Vou colocar o título agora. Aí você coloca o nome do artista. Só aceita publicar, você colocar o nome. Vou escolher o ritmo também. A rocha. Pronto. Agora, desce aqui e aperta em publicar. E até aí pessoal, acabei de publicar o CD. Você pode fazer isso com a música também. É só compactar a música individual. Você pode ouvir, pode baixar a música individual. Aí você pode copiar o link aqui, para você divulgar. Ele dá as estatísticas de plays, de download. E é isso aí pessoal. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima.